Vamos trabalhar no meio Vamos trabalhar no meio Trabalhando o bom aflito Tendo amor no coração Ele está nesta vida Uma regeneração Deus cantando o evangelho A vida 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 Vamos trabalhar no meio Vamos trabalhar no meio Vamos trabalhar no meio Vamos trabalhar no meio Seu humilde e urgente, para com o seu irmão. Entre os anos que te ofendem, tem as paz no coração. Vive o seu compromisso, com o pai e para o bem. Eu somente a anatomia, não nos leva mais a lei. Vamos trabalhar no bem. Vamos trabalhar no bem, irmão. Vamos trabalhar no bem, irmão. Vamos trabalhar no bem. Nós somos juntos nesta escola, para poder nos aprender. E na vida, nós se leva, além do reino, só refazer. Segue em frente, segue firme, carregando a sua cruz. E seu grande ensinamento, e o seu grande é de Jesus. Vamos trabalhar no bem. Vamos trabalhar no bem, irmão. Vamos trabalhar no bem, irmão. Vamos trabalhar no bem, irmão. Vamos trabalhar no bem. A segunda noção que nós vamos cantar, ela foi feita, antes do primeiro encontro de bordo. Pelo Maurício, e o Maurício Félio, né? O Paulo Rôles. E o Paulo Rôles, os dois. E nós temos uma frente para ela. E fala o nome da nossa associação, uma grande. Um abraço. Acordam seus filhos, que despertam calmos, de um sonho alegre. Arate seu coração, arate com amor, a louvou lenta quer pousar, Sou glória a te encantar, arate seu coração, arate com amor, a louvou lenta quer pousar, Sou glória a te encantar. Arate seu coração, arate com amor, a louvou lenta quer pousar, E a luz de arena, ele cansa, ele canta, não ninguém ouve, Nossa alegria ali, a patria está cheia. Arate seu coração, arate com amor, a louvou lenta quer pousar, Sou glória a te encantar, arate seu coração, arate com amor, a louvou lenta quer pousar, Sou glória a te encantar, arate com amor, a louvou lenta quer pousar, Na presença invisível, a louvou lenta quer pousar, Aquele terraço, o universo sente, coração dos artistas, do novo Brasil. Pará-te, seu coração Pará-te como uma flor A loucura lida que é cruzado Socorro e arte a te enxergar Pará-te, seu coração Pará-te como uma flor A loucura lida que é cruzado Socorro e arte a te enxergar Pará-te, Pará-te 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 Nós vamos contar agora uma música É bem conhecida também, tá? Ela chama Aurora Team Vanessa Maravilha Maravilha Pará-te Ar NSA Pará-te 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 Amém. Amém. Uma grande noite abate a terra que se abaste. Treva imensa, não sem estrenas. Passados milenios, um abrazamento tis no horizonte clareando esperança. Prelúdio milenar do amanhecer. A terra sofreu, noites como si. Prelúdio milenar do amanhecer. Prelúdio milenios partidos... Prelúdio milenios partidos... Tamara Castor. Dout UN 뒤에 Prelúdio... O louco passa junto ao cordeiro Crianças brindam a serpente E os anjos amarilham Nós somos indignados do amor, a tradição Vem e me alvorará Amém, fazenda, pelo amor Bendito e no olhar A aliança em Deus Já é só a cruz É comunhão Bem-vindo o dia Bem-vindo o dia Bem-vinda Bem-vindo o dia 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 Já a pessoa me expulsou Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda lá Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda lá Bem-vinda morada, bem-vinda lá Bem-vinda morada, bem-vinda lá Bem-vindo dia, bem-vinda lá Bem-vindo dia, bem-vindo dia Bem-vindo dia Bem-vindo dia Bem-vindo dia Bem-vindo dia